O que é dia do jornalista? O que é dia do jornalista? Só os assuntos é que mudam, às vezes nem tanto, às vezes tem assuntos que se repetem um pouco por todos os países. Algumas novidades, como um furacão em Nova York, que foi uma coisa raríssima, a Irene, tem aquele negócio que dizem que tem nome de mulher, porque é isso mesmo, chega, deixa você molhado e vai embora levando tudo, carro, prévio, enfim. Ele lançou um livro com entrevista sobre os conflitos no Oriente Médio, vou conversar com o Henrique Simerman. A gente conversou um instante ali, quando eu estava chegando, você estava ali. E para a minha surpresa, ouvir que você tem um sotaque, você é português? É, nasci em Portugal, nasci no Porto. No Porto? É verdade. E hoje mora onde? Em Israel, em Tel Aviv. Mora em Tel Aviv. E desde aí, cubro toda a região, todo o Oriente Médio. Você fez a última entrevista do Rabin, do Isaac Rabin? É verdade. 24 horas antes do assassínio dele, eu fui entrevistá-lo e ele deu-me 3 quartos de hora e conversamos sobre tudo. Eu sabia, ele morreu numa manifestação no dia seguinte, no sábado, 24 horas depois. E foi realmente a última entrevista. E o mais, talvez, irónico, Jô, é que a última pergunta que eu lhe fiz foi, como quer ser recordado para a história? Até hoje eu não entendo porquê. Mas ele, nesse momento, olhou para mim e disse, acabamos a entrevista. E realmente, 24 horas depois, ele tinha acabado. E mudou o curso da história em toda a região. Eu não entendi. Você perguntou como é que você gostaria... De ser lembrado para a história. E ele não quis responder. Não quis responder. Não quis responder. E no dia seguinte, um radical que entendia que Rabin estava a fazer uma grande revolução. Rabin era um general, como te lembras. Era um homem que realmente estava... Era um militar, no fundo, que fez uma conversão e se transformou num estadista que apostou pela paz. E estava realmente a levar aquela região no caminho da paz. E quando ele terminou uma grande manifestação a favor da paz, com milhares de pessoas que o aplaudiram, ele desceu e um radical veio atrás dele e pelas costas, deu-lhe três tiros e matou. Esse acordo de ser a favor da paz é uma das coisas mais perigosas que existem. É, sem dúvida. Sobretudo numa região como esta. Gandhi também. É verdade. Sadat, no Egito. Também. Sadat no meio também, foi uma parada, Fernando. Exato. Uma parada militar. Você sabe que o Figueiredo, talvez o nosso penúltimo presidente, o último presidente, foi depois do Geisel, disse que ele não gostava muito da parada de 7 de setembro, que tinha sempre o negócio dos tanques que paravam e faziam aquele movimento com o canhão, e apontava bem para ele, estava na tribuna, que ele dizia assim, manda tirar essa merda daqui da frente, uma coisa desagradável. Foi exatamente o que aconteceu no Egito com o Sadat, porque ele se atreveu a ir a Israel, ir ao parlamento de Israel e propor a paz. Agora, o Isaac Rabin, por que você não aproveitou e botou uma... mentiu? Como é que gostaria de ser lembrado? Aí você inventava qualquer coisa. Não, foi um momento no qual eu acho que... Você podia dizer, quero ser lembrado, sendo morto, não atentado e tal. Sabes que eu até o último momento não acreditava realmente que era verdade que o tinha matado. Eu pensei que ele tinha sido ferido, porque ele foi levado ao hospital, e só uma hora e meia depois é que se anunciou realmente a morte dele, que foi um cataclismo, foi um terremoto em toda a região quando isso aconteceu. E eu até o último momento dizia-me, tu és consciente que tens uma entrevista histórica? Talvez a entrevista da tua vida, devido às circunstâncias trágicas, eu dizia, deixa-me em paz aos meus editores, aos meus chefes. Eu não quero nem ouvir nisso, porque eu entendia que a morte de Rabin significaria mais notícias para a região, como realmente foi. Agora, eu não sei se é verdade, mas dizem, eu soube, que dias depois, ou uma semana depois, a viúva dele estava em Nova Iorque, fazendo compra? Não, isso foi uns anos antes, quando ele foi primeiro-ministro pela primeira vez, e por causa de uma compra com dólares, naquela altura em Israel, ainda era um país pequeno, modesto, não se podia ter contas de dólares no estrangeiro, e descobriu-se uma conta pequena de 300 dólares, e o primeiro-ministro Rabin, naquela altura, nos anos 70, teve que demitir por culpa disso, dessa conta de dólares, nessa altura. É, não, mas a história que eu ouvi era exatamente depois da morte dele. Não, 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 ela também tinha câncer, e morreu pouco depois do falecimento de Rabin. Mas, realmente, o objetivo do livro, nestas entrevistas, era realmente, isto é muito complicado, tudo isto do Oriente Médio, e toda a gente sabe que é complicado. Então, a ideia é humanizar, é dar caras, é que as pessoas se possam identificar com os personagens que fazem a história, por um lado, tanto em Israel, como na Palestina, como até líderes radicais. Eu entrei na prisão para entrevistar suicidas, jovens de 15 anos, que tinham sido formados e preparados para pôr uma bomba debaixo da roupa e ir explodir-se numa cidade. E que, no último momento, por uma razão ou por outra, foram capturados, e estão numa prisão especial. Eu passei lá um dia inteiro com eles, e pude falar com eles e tentar entender o que não é possível entender. E isso está, tudo isso, expressado no livro, de forma clara. Eles explicam a indotrinação, a lavagem de cérebro que eles sofrem durante anos, até lá chegar. Tem também a sedução das... são quantas mil virgens? São 72. 72. Fala em 72 virgens. Mas não se sabe se são mulheres ou homens que estão esperando lá. Não, eu sou virgem também, vem, vem. Eles dizem que são mulheres e que nunca têm a menstruação, para que eles as tenham sempre à disposição. Quando querem. Até eu vi uma vez uma caricatura... Mas isso não é prêmio, isso é mão de obra. Eu vi uma vez uma caricatura que se via 71 meninas bonitas, muito atrativas, em fila, e o suicida que chegava ao paraíso e dizia, é, falta uma. Contando. Você sabe que a situação é tão... bom, você mora em Israel, você mora sob tensão, vamos dizer. Diz que é tão... a região... é tão complicada, né, para você criar uma harmonia ali, que tem uma história, uma piada, que dizem que tem um velhinho que descobriu uma lâmpada, tipo lâmpada de Aladim, esfregou, saiu um gênio e disse... O que você quer? Não tem negócio de três pedidos, não é que eu estou cansado, estou há 50 mil anos aí dentro dessa lâmpada, eu atendo um pedido, o que você quer? Aí diz que ele estendeu o mapa da região, estendeu o mapa da região na frente do gênio e disse... Olha, eu queria paz nessa região, eu queria que essa região ficasse em paz para sempre. Aí o gênio olha e fala, não, isso aí você vai me perdoar, não dá não. Tira o mapa daqui, o cara tirou o mapa e disse, tá bom, então eu quero... Eu quero que você transforme a minha mulher, que já está com 80 anos, numa mulher maravilhosa de 20 anos. Aí disse, tá bom, cadê a sua mulher? Aí entrou a mulher. O gênio olhou bem para a mulher, era uma senhora de 80 anos, mas num bagaço, ele olhou bem e falou... Traz o mapa. Deixa eu ver o mapa de novo. Porque a coisa lá é braba. O que foi que revelou um dos filhos do Bin Laden, do Osama Bin Laden? Eu há três meses exatamente fui ao Qatar, a capital do Qatar, Doha, fazer uma reportagem sobre a televisão que hoje em dia acho que é a maior do mundo, Al Jazeera. É uma televisão do Qatar, que tem muita influência hoje em dia no mundo. E eu fui lá e no caminho lembrei-me que o filho do Bin Laden, com quem eu levava dois anos em contacto por mail, com ele e com a mulher, há dois anos eu descobri o mail deles, falei com eles, eles sabiam que eu era um jornalista conhecido e reconhecido de alguma maneira, e começaram a contactar comigo. E combinamos encontrar-nos em Paris, mas não lhe deram o visto para entrar em Paris. Então ele diz-me em piada, diz-me imagina que vou no aeroporto e dizem, senhor Bin Laden, senhor Bin Laden, há informação no aeroporto. E ele diz, não, 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 não me deixaram ir a Paris, não pôde ir. Então marcamos em Cuba, porque não era preciso o visto, e ele não pôde chegar no fim, porque se separou da mulher. Então, quando eu cheguei ao Catar, eu lembrei-me, eles viviam no Catar. Vou, a minha mulher que trabalha comigo, a Yael, que também é brasileira, filha de cariocas, ela contactou via... Está aí também? Está aqui, está aqui, claro, claro que sim. Oi, tudo bom? Então ligamos... É, isso aqui é um programa familiar, é verdade. É, claro, claro, estamos todos em família. É, tem esposa, tem neta, vamos lá, e aí... E ligamos para ele, e eles disseram, vem, encontramos-nos num hotel a tal hora, às nove da noite, eu fui filmar outra coisa, corridas de cavalos... Isso em Cuba. Não, não, isto foi no Catar. No Catar. Isto foi exatamente há três meses, e eles começaram a mudar a hora repentinamente, eles pensavam que eu era, talvez, membro de algum comando dos serviços secretos que o quisesse matar. Então, enganaram-me, disseram-me, vai a tal hotel, e não havia ninguém. De repente, chego a outro lugar, e alguém me vigia, e vê exatamente, de cima a baixo, o meu aspecto, se eu posso ser realmente um jornalista ou não. Finalmente cheguei a eles, estive com eles duas horas e meia, e aí ele contou-me tudo o que ele viveu com o Bin Laden até aos 20 anos. Hoje ele tem 30. E ele viveu até meses antes dos atentados dos Estados Unidos. E contou-me como era a vida com o pai. Realmente, sabes que ele, o Bin Laden, proibia de ter frigorífico, ter ar-condicionado, tudo isso, brinquedos, para brincar, os meninos, os filhos, ele tinha 20 filhos, porque dizia que isso são coisas ocidentais que não, que eles não podem ter esse tipo de coisas imorais. E ele até aos 20 anos era o candidato de Bin Laden para ser o líder futuro da Al-Qaeda. E foi educado para isso. Quando ele tinha 20 anos, um dos ajudantes de Bin Laden, que gostava muito do Omar, chama-se Omar Bin Laden, diz-lhe, olha Omar, tenho que te contar um segredo, mas por favor não contes a ninguém, porque senão vão me matar. Vai haver uma coisa muito grande, provavelmente nos Estados Unidos. E muitos de nós vamos morrer. Eu recomendo-te que vais para a Arábia Saudita, para a casa da tua avó, a mãe do Osama, e não digas nada ao teu pai que tu sabes porquê. Ele foi falar com o pai e o pai diz, vai. Ele conta-me o Omar, depois de duas horas e meia de conversa, houve uma entrevista longa, que está no livro, ele conta, eu estava em casa da minha avó e de repente o meu tio, o irmão do Osama Bin Laden, começa a gritar, o teu pai destruiu as nossas vidas, o teu pai destruiu as nossas vidas, porque viram as imagens das torres a cair, e foi um momento muito, muito dramático. A entrevista conta coisas realmente tremendas, sobre o que era a vida ao lado de Osama Bin Laden. Você sabe que tem um livro do Gore Vidal, que se chama Inventando uma Nação, sobre os Estados Unidos e tal, com o crescimento e a fundação dos Estados Unidos. E ele fala, porque é uma coisa, para mim e para muita gente, ainda incompreensível, de repente, o ataque do Bush ao Iraque. Porque o Iraque realmente não tinha nada a ver com isso. Não que o Saddam fosse algum santinho, era um ditador realmente terrível. sanguinolento, pavoroso, mas não tinha nada a ver com aquilo. Aí diz assim, perguntaram, tem um repórter que perguntou a um grande historiador americano, disse assim, mas por que invadir, o que os Estados Unidos devem fazer logo depois do atentado? O que os Estados Unidos precisam fazer? Aí o historiador falou, tem que invadir imediatamente o México. Aí falou, mas é possível.